Olá pessoal, eu sou Ezequiel Mendes, eu tenho 7 anos, eu moro em Guaraciaba do Norte e eu quero dar pra desabafar. E vamos falar aqui, você gosta dos dias especiais? Sim, tem o dia das mães, o dia dos pais. Você sabe a quarentena? Sim, nós temos que ficar em casa o dia todo. Mas isso é porque o Deus está tentando proteger a gente, para não perdermos o Coroa Luís. Então temos que usar máscara, pelo poder de Deus, não é pai? Nós temos que fazer isso. Sério, cuidado, não saia de casa muitas vezes, porque senão o Coroa Vírus... Espera, você, eu vou ver isso na internet do Coroa Vírus. Eu já tinha descobrido que o Coroa Vírus existia, já tinha descobrido. Enquanto ainda não tinha quarentena, eu estava vendo os piores vírus do mundo. Aí eu encontrei o Coroa Vírus. As pessoas, os caras estavam dizendo que o Coroa Vírus foi criado laboratórios. E quem cria um vírus que está amassando o mundo? Quem cria? Vocês estão pensando, se vocês são essas pessoas que criaram o Coroa Vírus, é errado, é errado, é errado, tem alguma coisa. E o novo Coroa Vírus, será que foi criado também no laboratório? Será? Vocês têm que comentar aí nos comentários, vocês têm que comentar aí. E você gosta? Você gosta de ficar em casa de preguiça? Eu gosto. E eu estou aqui com meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Está todo mundo aqui em casa, sabe por quê? Quarentena. Quarentena. Valeu, galera. Dê like, se inscreve no canal. Mas você tem que comentar nos comentários se o novo Coroa Vírus também foi feito no laboratório. Então tchau, diga aí. Tchau, tchau e falou.